Olá pessoal, nesta apresentação seria mais uma apresentação informativa, não seria uma vídeo aula, apenas quero fazer uma demonstração aqui no site da Incomplast, onde você consegue adquirir anéis, retentores, borrachas, entre outros, ok? Na tua ótica rígida você tem lá arruelas vedantes e o-rings, anéis, arruelas e o-rings. O que é o-rings? O-rings é uma arruela de pressão de alta elasticidade, que tem a capacidade de vedar contra líquidos, gases, entre outras, outros produtos, oriundos de forma externa, que possam atacar a parte interior de uma ótica, ou seja, ela é um vedante que impede com que esses gases entrem. Nada mais é do que uma borracha elástica. Vou dar alguns exemplos pelo WorkPad. Antes disso, vamos aqui no Wikipédia. Não é muito confiável, mas já fiz uma análise aqui, é real a informação. Um o-ring, anel o-ring, mais comumente chamado anel o-ring ou anel de vedação o-ring, também conhecido como junta teórica. É uma junta em formato de anel. É composto geralmente por elastômeros. Elastômeros é um produto que, lembra o que? Elástico, né? É um produto de alta elasticidade. E possui diversos perfis com base em sua aplicação. Foi desenvolvida para ser junta seladora flexível, que aguente alta temperatura, que é o caso aí das nossas óticas na condição de autoclavagem, e não deixe vazão de líquidos ou gases penetrantes que não entrem na sua ótica. Caso exista esta infiltração, a primeira peça a ser verificada seria esta junta teórica chamada o-ring. É utilizada em diversos sistemas pneumáticos e hidráulicos. A patente do-ring foi firmada em 1937, por um dinamarquês de 72 anos, chamado Niels Christensen. Então, um cara com 72 anos que inventou este tipo de junta. Retornando aqui no site da Incomplast, eu gosto deste site pelo seguinte, porque não tem muita frescura, né? Você vem aqui, escolhe o tipo de anel, o tipo de o-ring que você necessita na sua ótica, faz o pedido e eles encaminham para você. Só tem um probleminha aqui que eu vou explicar, um errinho de nomenclatura, né, que eles cometeram aqui no site. Material, você vem aqui, clica na caixinha do lado, tem tudo quanto que é tipo de material, né? Acetato, acrílico, policarbonato, polipropetileno, poliuretano, né? Enfim, tem todos os tipos de materiais aqui que existem nas arruelas e nos vedantes das óticas. Mas, do teu lado esquerdo aqui, o material bateu. Diâmetro externo. O diâmetro externo é este daqui, que é o D1, real, perfeito? Você vem com paquímetro, com cálibre, uma régua mesmo que tenha as divisões de milímetros, porque você tem que medir isso perfeitamente, não pode nem faltar e nem sobrar. Se faltar, ele entra os gases e se sobrar, no momento da apertura, você vai danificar o periférico aqui da arruela ou do anel vedante, né? Você vai destruir essa borda e, consequentemente, vai entrar gases. Então, tem que ser a medida perfeita. Eu aconselho o paquímetro, perfeito? Então, você vem aqui e escolhe a medida, tem todas as medidas aqui, possíveis e imagináveis, ok? De arruelas, desde micro arruelas até macro arruelas. Então, o D1 aqui bateu, o diâmetro externo. O D2 também bateu, é o diâmetro interno, né? Você vem aqui com a orelha do cálibre do paquímetro para poder fazer a medição interna, perfeito? Isso aqui também, você clica na caixinha lateral direita, que tem todas as medidas possíveis. O bicho pega aqui, ó, comprimento H, né? Para começar, em física, em geometria espacial, o comprimento não é dado pela letra H. H, em geometria espacial, é altura, né? Comprimento é XY ou a própria letra C. E aqui, eles cometem outro grande erro também, colocam o comprimento como espessura, né? Se eu tenho o diâmetro externo, eu já tenho a altura, né? Então, esse H aqui está errado, perfeito? Então, esse comprimento aqui que eles dão em H, na realidade, não é comprimento, mas sim a espessura do teu anel vedante, né? Tanto é verdade, porque você já viu um comprimento de 0,4 milímetros, né? Para um diâmetro aí de 10 milímetros, não existe, né? É humanamente impossível, está fora da razão geométrica. Então, só atentem para esse detalhe aqui. Na realidade, em geometria espacial, H é altura, como em tempo, H é hora, perfeito? Na tabela periódica dos elementos, já é outra coisa, e assim sucessivamente. Então, só atentem para esse detalhe. Material bateu, D1 bateu, D2 bateu, só o comprimento que não bate. Na realidade, o comprimento não é altura, mas sim espessura. O comprimento já é dado no diâmetro externo. Caso você tenha dificuldades com geometria espacial, que eu aconselho fazer a metrologia e a geometria espacial no curso de manutenção de ótica, onde muitos não querem, né? Ah, professor, daí eu não quero não, não vou usar. Vai sim. No momento de você ter que comprar uma peça, ter que pedir para o torneiro, para o frezador, fazer determinada peça, você vai ter que passar as espessuras para ele, né? E onde que eu vejo isso? Na prática. Porque no manual, pode ser o manual de operação, manual do fabricante, manual de manutenção, manual micromecânico, não tem esse tipo de coisa. Isso é informação de escola, né? Geometria espacial e metrologia. Perfeito? Explicado? Qualquer dúvida, vou deixar um campo para...